Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 12,2% no período entre agosto e outubro, um recuo de 0,6 ponto percentual em comparação com o intervalo entre maio e julho. Os números foram divulgados pela IBGE e este é o nível mais baixo desde o final de 2016. A população desocupada somou 12 milhões e 700 mil pessoas, com queda de 4,4% em comparação com o trimestre anterior. Nas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou os números do IBGE. De acordo com Meirelles, os dados confirmam que o índice de desemprego no país ainda é alto, mas está caindo de forma contínua, o que mostra que o Brasil deixou a recessão e está no rumo certo. Em outra postagem, o ministro lembra que a massa de salários em circulação na economia também cresceu, graças ao aumento no número de pessoas trabalhando e a renda média dos brasileiros, que ficou maior, com alta de 2,5%. Meirelles disse ainda que o Brasil está vencendo o desemprego e que os dados de outubro do IBGE mostram que em um ano houve criação de mais de 1 milhão e 600 mil novos postos de trabalho. O Ministério das Relações Exteriores divulgou hoje nota condenando o lançamento de míssil pela Coreia do Norte. O repórter Pablo Mundim traz as informações ao vivo para a gente. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É isso. O governo brasileiro condenou o lançamento de um novo míssil balístico intercontinental pela Coreia do Norte na última terça-feira. De acordo com a nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores, abre aspa, o Brasil condena com a maior veemência o lançamento de míssil balístico pela República Popular Democrática da Coreia, realizado no dia 28 de novembro corrente. O lançamento viola as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e constitui ato gravíssimo de desestabilização da segurança regional e internacional. O Brasil conclama o governo da Coreia do Norte a cumprir com a maior urgência as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a interromper a escalada de tensões e a contribuir ativamente para criar as condições necessárias necessárias à retomada das negociações relativas à paz e à desnuclearização da Península Coreana. Fecha aspa. Portanto, essa é a nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Obrigado aí pelas informações. O Ministério da Justiça vai enviar novos veículos para o transporte de presos em nove estados. Nesta quinta-feira foram entregues 21 veículos Sela para os governos do Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Goiás, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Sergipe. Outras 59 unidades estão previstas para diversas regiões do país em 2018. O investimento chegou a R$ 6.174.000,00 do Fundo Penitenciário Nacional. Cada caminhonete transformada em veículo Sela custou R$ 294.000,00 e foi adaptada para o transporte de presos. E ainda sobre segurança pública, especialistas em estatística e análise criminal de dez estados e também da Força Nacional estão participando do curso de operação do Sistema Nacional de Informações. A ideia é divulgar as soluções de tecnologia que estão disponíveis no sistema. Essas tecnologias permitem que os estados tenham acesso a dados obtidos a partir de cruzamento de informações sobre tipos de crimes e pessoas envolvidas nos boletins de ocorrências. Incentivo para o setor audiovisual. O Ministério da Cultura vai apoiar 135 projetos de curtas-metragens, canais na internet, aplicativos, jogos e festivais. O incentivo público ao setor audiovisual soma quase R$ 9 milhões. Além de levar novas produções para o público brasileiro, a meta é ampliar a participação da chamada economia criativa. É um pássaro? É um avião? Sim, é a Amelia Earhart. Contar histórias de mulheres de sucesso, algumas com carreiras pouco comuns para a época em que viveram, como a aviadora americana Amelia Earhart. E assim, inspirar e despertar em meninas, jovens e mulheres de hoje o desejo de lutarem pelos seus projetos, fazer a diferença. Práticas e sem perder a feminilidade. Gente, Amelia Earhart. Sou muito fã, né? Esta foi a ideia da atriz, roteirista e influenciadora digital Natália Milano, ao criar o canal Álbum das Mulheres Incríveis, em uma plataforma de vídeos. Em cada episódio do canal, eu vou contar uma história, a história de uma mulher incrível, da história ou do presente também, não necessariamente só do passado, porque tem muitas mulheres incríveis hoje em dia. E a ideia surgiu porque a Amelia Earhart, quando eu estava lendo sobre ela, eu vi que ela mantinha um álbum de recortes quando ela era criança, com matérias sobre mulheres que trabalhavam em carreiras pouco comuns para as mulheres na época, para se inspirar. O canal de vídeos da Natália foi um dos 135 projetos selecionados pelo Programa Nacional de Fomento ao Audiovisual, lançado em julho pelo Ministério da Cultura, que teve os resultados divulgados agora. O Proave é o maior pacote com recursos próprios do Minc desde 2011. São cinco editais com repasses de 8 milhões e 680 mil reais em recursos para produções audiovisuais. Sobretudo projetos de jovens roteiristas, jovens vlogueiros, jovens realizadores. A SAVE tem muito esse perfil de incentivar a produção dos nossos jovens no campo do audiovisual. Dos quase 9 milhões de reais, 3 milhões e 600 mil serão repassados para a produção de filmes de curta-metragem. 3 milhões na realização de 22 festivais e mostras audiovisuais. 480 mil no desenvolvimento de roteiros feitos por novos profissionais. 800 mil para canais culturais na web e outros 800 mil reais serão revetidos para o desenvolvimento de aplicativos e jogos eletrônicos culturais. O projeto de Samir Almeida foi selecionado neste último edital. É um aplicativo para que as pessoas criem histórias que poderão ser guardadas ou compartilhadas. Uma experiência de leitura de livros de imagens para leitores de todas as idades. A gente queria fazer uma inovação na experiência de leitura e a gente precisava de um aporte para conseguir fazer isso. A gente conseguiu. É muito legal você ver que o governo está investindo em projetos que realmente estão recebendo reconhecimento nas suas áreas e tudo mais. Mas que fomentar iniciativas culturais, investir em projetos audiovisuais é movimentar a economia. Segundo dados do Ministério da Cultura, o setor tem hoje 6.500 empresas, responsáveis por 95 mil empregos diretos e 240 mil indiretos. São atividades altamente geradoras de emprego, geram mais empregos do que a média da economia brasileira, proporcionalmente ao investimento. E também tem salários que correspondem a mais do que a média dos salários da economia brasileira. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL